Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Gente, esse vídeo é muito mais um recado, um convite pra vocês, do que um vídeo propriamente dito sobre informações e tudo mais. Tudo bem que eu vou gravar mais vídeos hoje pra dar informações, notícias aí pra vocês. Mas a PlayStation confirmou oficialmente o State of Play desse mês de agosto. Então, eu acho que tem muitas chances da gente ver as novidades do Resident Evil Village durante o State of Play no dia 6 de agosto, ou seja, nessa quinta-feira, vai acontecer às 17 horas do horário de Brasília. A gente vai cobrir o evento, é claro, e eu quero fazer o mesmo esquema de quando a gente fez o anúncio, né? A gente viu o anúncio do Village que foi na cobertura do evento do PlayStation 5. Então, a minha ideia... Peraí, gente, que o meu alarme despertou. A minha ideia é a gente fazer o evento lá na roxa, a cobertura do evento, e aí se tiver alguma coisa do Resident Evil Village, que eu acredito que vá ter, porque eles disseram que eles vão falar de jogos de PS4, PSVR, também vão falar dos jogos que já foram mostrados no evento do PlayStation 5, mas que eles não vão falar de hardware, então, assim, preço, essas coisas, eu acho que a gente não vai ver. Porém, eu acho que a gente vai ter, sim, as informações do Village por causa desse negócio do vamos falar sobre os anúncios feitos no evento do PlayStation 5. E a capa tinha ficado de dar mais informações do Village em agosto, ou seja, ligando, né, somando o 2 mais 2, a gente vê que deu o número 4, na verdade, ligando 4 mais 4 dá 8, que é o Village, olha só que coisa. Não é verdade? Então, assim, gente, eu quero fazer esse convite pra vocês, pra vocês já seguirem o canal lá na roxinha, tá? Que é twitch.tv barra residentiva data vez. Tomara que o YouTube não implique muito comigo. E aí, por que eu não vou fazer aqui o evento? Porque, geralmente, evento do PlayStation, ele sempre me dá problema de direitos autorais. E isso depois me prejudica, gente, na hora que eu vou monetizar os outros vídeos. Porque, agora, o YouTube, ele tá com um processo meio chatinho. Então, quando você não tem uma precisão boa de anúncios que você coloca lá, porque não tem nada de questões delicadas, piriri, pororó, pororó, piriri, aí ele libera os anúncios super rápido pra você. Se não, às vezes, o processo pra liberar anúncio pode demorar até um dia. E isso me prejudica, por exemplo, na hora que eu quero fazer um vídeo como o da Inês, por exemplo, que eu gravei, já lancei o vídeo de sábado também, que foi mega improvisado, que eu falei sobre o Village pra vocês. Então, por causa disso, eu vou fazer o evento lá na Twitch, lá na roxinha, né? Tomara que o YouTube não implique muito comigo nessa gravação desse vídeo. E aí, se tiver um novo trailer, a gente vai vir pra cá, pro YouTube, pra fazer uma live especial, analisando o trailer e tudo mais, porque depois eu vou deixar bonitinho, gravado pra vocês. Questão de react, depois, eu vou subir da gravação lá, da roxinha, vou subir pra cá também. Igualzinho a gente fez no evento do PlayStation 5, tá? Então, já segue lá o canal, que é pra você não perder, tá? E, ó, tô colocando aqui na próxima tela pra vocês, que era pra ter aparecido e não apareceu, não sei porquê, né? Mas era pra ter aparecido, agora apareceu a Margarida, olê, olê, olá! Então, quinta-feira, dia 6 de agosto, o evento vai começar às 5 horas do horário de Brasília. A nossa live vai começar entre 4 e 4 e meia. Eu ainda vou acertar direitinho, mas, de qualquer forma, coloque seu relógio pra despertar 4 horas da tarde, o seu relógio, só pra você não perder, tá? Então, já vai colocando, que é pra você não perder nada. Então, já vai lá, ó, quinta-feira, dia 6 de agosto, coloca lá, 4 horas da tarde, eu tenho live lá no Resident Evil Database, lá no canal da Twitch do Resident Evil Database, twitch.tv barra Resident Evil Database, ou você pode acessar pelo redirecionamento residentevodatabase.com barra lives, no plural, que eu vou deixar um card aqui também, pra facilitar ainda mais a sua vida, porque, assim, não vai ter gente que você falasse, meu Deus do céu, eu vou perder. Só perde se você for muito distraído, mesmo sua cabeça que tá lá no mundo da lua. E outra coisa, gente, deixa só eu voltar pra minha câmera aqui, tá, gente? Outra coisa, eu vejo que muitas pessoas têm essa coisa de ''Ai, mas eu prefiro aqui no YouTube''. Gente, eu preferiria ter 100 mil inscritos, eu preferiria que meu canal fosse grande, eu preferiria não ser celíaca e poder comer glúten, porque comida sem glúten é muito cara, e comida com glúten é muito mais barata. Eu preferiria ser rica, eu preferiria ter uma Ferrari, mas nem tudo que a gente prefere, a gente tem. Eu peço o apoio de vocês, porque, assim, eu até já falei sobre isso em outras ocasiões, a gente tá fazendo lives lá na roxinha também, por quê? Porque não dá pra depositar todas as esperanças em uma plataforma só, tá? Então, não sei quem acompanhou a nossa saga das lives do Resident Evil 5, depois que eu saí lá da Mixer, ia ter a Mixer, né, descanso em pança, descanso em paz, saudades chaves, depois que a Mixer acabou, depois que eu saí de lá, eu falei, gente, eu não vou mais pra nenhuma outra plataforma, mas eu vou ficar só no YouTube. E aí, o YouTube fez o quê? Derrubou, não uma, mas duas lives nossas de Resident Evil 5, por erro do algoritmo deles, do bot. Eles identificaram direitos autorais e derrubaram a nossa live, tipo, ao vivasso, assim. Então, assim, eu fico imaginando se uma hora, por um erro do YouTube, ou até um erro meu, eu tome um strike e eu fique sem poder fazer lives durante 30, 60 ou 90 dias. O quê que vai acontecer com o canal? O canal vai morrer? Não porque eu posso postar vídeo, só que eu não posso ficar sem fazer live, gente, porque live também é parte do meu ganha-pão. Então, é muito importante que a gente tenha um plano B. E eu não tô falando que a Twitch é o meu plano B. Eu tô, na verdade, assim, tanto o YouTube quanto a Twitch hoje são plano A. Tipo, um complementa o outro, cara, entendeu? Eu não gosto de pensar em uma plataforma ser bucha de canhão da outra. Então, eu prefiro ter duas plataformas e eu ter o trabalho de administrar as duas. Vocês não têm trabalho nenhum. O trabalho que vocês têm é seguir as duas plataformas e ficar de olho na programação que, geralmente, eu tenho postado todos os dias lá no Instagram e nas demais redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Só o trabalho mesmo, quem tem sou eu, gente, de administrar a agenda. Então, assim, as nossas lives aqui são de segunda, quarta e sexta. E a partir do dia 11 de agosto, vai ter de terça, quinta e sábado. A gente já tem de quinta e sábado e agora vai ter de terça também lá na roxa. Ou seja, vocês ganharam três dias de live. E eu que lute pra dar conta. Mas vocês estão ganhando mais conteúdo. E eu tô ganhando mais trabalho. Então, é isso, gente. Essa é parte do meu trabalho. Eu sei que, às vezes, é difícil pra vocês, mas acreditem, é mais difícil pra mim ter que conciliar as duas plataformas. justamente porque se tudo der errado em uma, tem a outra pra gente correr e vice-versa. Não tô falando que a roxa é a solução de todos os nossos problemas. Porque pode dar um problema lá, mas a gente tem aqui também. Entendeu? Então, é isso. Eu só peço a colaboração de vocês mesmo, tá? Nessa questão aí. E a gente se vê, então, no evento da PlayStation, no Stage of Play, em twitch.tv barra Resident Evil Database. na quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, do horário de Brasília, 16 horas. Coloca o seu relógio pra despertar. Tá bom, gente? Beijo pra todo mundo e até mais. Tchau.